Olha gente, é o seguinte Você está vendo esse pé de algodão aqui Antigamente, meus pais, meus tios e meus avós Eles tinham roça de algodão Que era o sustento do café da manhã Do café, comprar o café, um pedaço de carne, farinha no sábado Porque plantava de tudo nos sítios Mas o algodão era a mola mestre do verão No verão você catava um saco de algodão 20 kg de algodão Dava para você comprar carne, café Quem fumasse o fumo dos velhinhos Como dizia a história Eu tinha um tio que vendia bastante ali na região do Poço das Picheiras E comprava o fumo dele Comprava o açúcar, café Hoje em dia não se pode plantar, não sei porquê Dizem na minha região Que foi um bicudo que atacou ele Mas creio eu Que através da técnica Teria como acabar esse bicudo Poxa gente que é isso, vai deixar o bicudo acabar Uma coisa que é tradição no nosso sertão Que era tradição no nosso sertão O senhor tinha de tudo em casa Mas não tinha o dinheiro Nem queria trabalhar ninguém Plantava uma tarefa de algodão E com ele O senhor passava o ano Comprando suas cojinhas no sábado Mas hoje em dia acabou É assim gente Cada dia que se passa as coisas vão acabando É muito bom